Pessoal, hoje a gente tá aqui em Jundiaí, vamos conhecer o Fence, uma feira de empreendedorismo. Não só pra adulto, pra criança também. Mas antes vamos comer com o pessoal, vamos lá e depois a gente vai pra feira. Beleza? Bora! Natália pegou hambúrguer, deixa eu filmar um hambúrguer. O Fence é só com a besteira. Pegou hambúrguer, o pessoal tá comendo pastel lá, Lorena, Eric, Isabelinha. Cadê a Scarlett? Deixa eu filmar a Scarlett aqui. A Scarlett aqui, que simpatia. Tá aí a moça. Deixa eu ver a moça aqui, ô carinha da... Fabiana aqui vai matar a vontade dela de pastel. Ela tava faltando. Faltou? Você não tinha comido ainda? Olha aí. Vamos ver ela matando a vontade. Perfeito a laimar. Sempre, né? O pastel de vento. Do que é isso daí? O de pizza, sabe? Eu não sei que vocês cismam de pizza. A Isabela também, né? Você gosta de pastel de pizza, né? Sim. Eu não sei. O pastel tem que ser ou de bacalhau ou de carne seca. Deixa eu ver. Vê no papel o que que tá marcado. Tá marcado o que? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha o Luiz aí. Olha aí o rapaz. Olha só. Aí sim, hein? Aí eu vi vantagem, hein? Claro que eu tô pensando. Aí sensacional, hein? Olha a Isabela. Aí você vai pra cá, ó. Ó, eu tenho papo aqui. Dá uma picada, meu chão. Olha aí. Eu tô cheio. Que bom. Tá alimentado. Yasmin. Tô bom. Daqui a pouco eu vou te ver. Vai, deixa eu dar uma picada também. Ah, dá se rasgando, hein? Não, belezinha. Tô bom. Nossa, aqui vai ter uma picada. Ô, sensacional. Pessoal, a gente sai do Canadá, mas aí vocês inventam o Canadá aqui, ó. Meu pai inventou, pegou putine aqui, pessoal. Pelo amor de Deus. A gente fugindo dessa tranqueira, ele veio e pegou isso aí. Eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Nossa Senhora, que coisa horrorosa. Devagar, devagar. Será que tem gosto de putine mesmo? Vê se tem gosto de putine. Eita, o Eric tá quente aí. É bom, hein? Vê lá, Fábio. A Fabiana quer mais abalizada aí. Vê se isso daí parece putine mesmo. Vê aí. Parece? Falta o gravy, né, na verdade. É que é com o rolo de barbecue, né? Ah, mas eles chamaram de putine mesmo? Não. Não? Batata com bacon. Batata com bacon. Mas é bom, hein? É bom, né? Quanto custou? Minha língua tá doendo tanto. Quarenta pau? Tem uma língua? Caramba. Que que é isso? Deixa eu ver. Oxinha. Aí sim dá lucro, aí sim dá lucro. Tem aquela de mim. De qual que é? Costela e outra de queijo. Como que eu vou saber que é de costela? Ai, caramba. Olha aí. É uma coxinha mesmo. Essa coxinha é boa. É coxinha mesmo, né? Não é coxona não, é o tamanhinho. É essa de costela. Ah, é essa de costela, então eu não quero de queijo. É Russian Roulette. Deixa eu testar onde eu pedi. Testar onde costela, que é essa que eu queria testar. Costela Riva. Nossa, é coxinha mesmo. Tamanhinho. Vamos lá testar uma coxinha de costela. Melhor que a poutine, sem dúvida. Hum, boa, hein? Boa. Meio culturente a fritura aqui, mas é bom. Olha aí. Só pra vocês passarem vontade. Ó. Que beleza. Não tem muita costela no meio, mas é gostosa, é saborosa. Hum. Hum. Muito bom. Se é pra entupir o coração, pessoal. Se é pra entupir o coração, que entupamos com coxinha, em vez de entupir com poutine. Nossa, ó. Muita gordura. E o pessoal tá esperando o churrasco aí, que vai vir amanhã, só. Eles tão fazendo na espiriteira. Nossa senhora. Pegando um por um e passando assim no família. Bixi Maria. Olha o que o Eric vai testar agora. Que que é isso? Estadinha, de maracujá e limão. Uh. Com leite condensado. Isso é Brasil, irmão. Vamos ver. Experimenta aí. Se isso é o Brasil, eu amo o Brasil. Deixa eu ver aí. Deixa eu ver. Só um pouquinho, só um pouquinho. Olha que miséria. Quanto custou? Você viu o preço? Dez reais. Tudo, tudo, tudo bem. Hum. Nossa, espetacular. É, eu tô fazendo. Nossa, sabe fazer daqui? É muito bom. Não, é espetacular. É porque tem a maracujá e limão e depois o leite condensado. Maracujá, limão e leite condensado. Talvez, porque mais uma testada. E a da Lolo é do quê? Limão vai bem com tudo. Qual que é a sua? O vai limão. O limão vai bem com tudo. Tá gostoso? O limão vai bem com tudo. O limão vai bem com tudo. Verdade, é? O limão vai bem com tudo. Pois é. Verdade. E eles esperando o churrasco deles ainda. Imagina, chega e é tipo um negócio desse tamanho. Eu não duvido, não. Sou mais uma raspadinha aí. Brasil, irmão. Brasil, irmão. Olha aqui que maravilhoso agora. Mais uma gostosura que estava faltando. Você que não é brasileiro, não? É quase, quase brasileiro, vai. O do Brasil é melhor que o mexicano, né? Pois é. Eita, vai queimar a boca aí. Fabiana matando a vontade dos churros. Bom, quanto custou? Registro? Dez pau. E aqui o pessoal no churrascão aqui, no espetinho. Aí, tudo bem. Vai no brinquedão aqui, Isabela. Aê. Muito bom. Agora a Lorena. Vamos ver. Atenção. Vai lá. Subir. Primeiro desafio é subir. Agora vai pular. Vamos lá. Vai lá. Uou. Muito bom. Muito bom. Muito bacana. Lorena estava passeando com a Scarlett aí. Ela é bonitinha? Olha lá. Ó, as crianças vão aqui agora. A moça, ela é o banco. Ela vai dar um dinheiro aqui para as crianças. E elas vão ter que fazer alguma atividade com o dinheiro. Vamos entender direito o que vai acontecer, né? Mas, olha lá. A moça, a moça que é o banco, vai dar o dinheiro. Ah, porque daí vocês vão comprar uma pipoca. Entendeu? Elas vão ter que comprar no mercado, vender, para multiplicar. Ah, elas têm que multiplicar o dinheiro, é isso? Multiplicar o dinheiro. Ah, muito bom isso, hein? Vai lá. Vai lá. É desse lado. É desse lado aqui, pessoal. Eita. Pera aqui, ó. Começa aqui. Vem cá. Vamos ver se elas multiplicam o dinheiro, hein? Vamos ver. Vocês têm mais dinheiro. Ó, vocês têm cinco reais, vocês têm que ter mais dinheiro, hein? Vamos ver. Deixa eu falar para vocês quando funciona. Vocês têm um hambúrguer para fazer ou uma pulseirinha para fazer. O que vocês preferem fazer? É, eu acho que o hambúrguer custa cinco reais. Tem que dar os cinco reais que você tem. Você quer fazer hambúrguer também? Custa cinco reais, tá? Você tem que colocar aqui. Pode colocar todos os ingredientes, um de cada, tá? E aí você monta ali na outra mesa, tá bom? Vamos ver. Vai montar o hambúrguer aqui. Elas poderiam ter escolhido a pulseira também. Vamos ver. E elas têm que montar com cinco reais para eu pagar o banco de volta e tem que sobrar cinco para elas comprarem a picoca. Agora eu vou pegar essa outra mesa aqui e pode montar lá, tá? Aqui, ó, do lado. Tem que montar o hambúrguer ali. Eu quero ver como vai fazer esse hambúrguer e valer dinheiro aí, né? Porque a pulseira vocês podiam vender. A pulseira vocês podiam vender e ganhar dinheiro. Agora vamos ver com esse hambúrguer o que vai acontecer. Vamos acompanhar essa aventura aqui. Eu aprendi a fazer hambúrguer com o meu brinquedo. Ah! Vamos ver essa aventura o que vai acontecer se elas vão multiplicar dinheiro com esse hambúrguer. Olha lá. Isabela aqui fazendo hambúrguer. E a Lorena também. Vamos ver. Aí. Acho que não é para comer o hambúrguer, né? É para ter que vender o hambúrguer. Vamos lá. Isabela está terminando de montar o hambúrguer dela. Tem que fazer valer... É, render o seu dinheiro, hein? Vamos ver. Ah, eu peguei uma caixa errada. Eita, vai lá. Pode trocá-la. Eu fiz o hambúrguer. Já fez o hambúrguer? Já está na caixinha aqui. Muito bom. E agora? Agora vamos ver se a Lorena e a Isabela também conseguem multiplicar o dinheiro. Abre o hambúrguer, né? Vamos ver. Como é que é? Olha. Ah, veio o refrigerantezinho. Vamos ver, hein? Agora eu vou dar para a minha tia. Vocês entenderam? Quando vocês voltarem, vocês têm que dar de volta os cinco reais que vocês emprestaram. Vocês emprestaram. Tem que cobrar cinco para vocês comprar e comprar. É? Tira a cara dela. Aqui. Aí, olha. Tira aqui a foto dela do hambúrguer dela também. Olha aqui, olha. Vamos ver. Mostra aí, olha. Empreendedoras, hein, as duas. É essa que é o futuro aqui. Tem que ser empreendedor. Aê, vamos lá. Bom, para quem vocês vão vender isso aí? Agora vocês vão ter que vender. Tem que vender mais caro. Vamos ver se vocês conseguem ganhar dinheiro aqui. Guilherme. Guilherme. O meu é de vocês? O meu é de Isabela. Isabela. Qual o seu nome? Lorena e você? Henrique. Henrique. Meu Deus, quantos nomes? Desse tempo eu já esqueci. Guilherme. Nove dinheiro. Cada um vai poder apresentar o lanche. Sim. E fala que tem de gostoso nele. Tem. O meu, que é o mais importante. É o ponto. Uma delícia. O meu foi a macoca zero. E o pão, carne, queijo, tomate e duas saladas. Nossa, delícia. E o seu, o que que tem nesse leite? É um hambúrguer. Um hambúrguer. Tô vendo que tem um acompanhamento aí. Um refri de aranha. Refrir. Tá geladinho. Que delícia. Agora vamos às negociações. Tá. Quanto que é o hambúrguer de vocês? O que é o hambúrguer? O hambúrguer é meu aqui. O meu é artinho. Fechado? O meu refri é cinco. É. O que é o hambúrguer? Quem vai fazer um desconto pra ti? Eu. Eu. Eu sou muito bom. Pode pagar 15 reais. Esse aqui, o meu hambúrguer, normalmente, é 50 reais. Porque se comprar o hambúrguer, gente, é caro, né? Vai comprar o hambúrguer. Ele quer mão de obra, gente. Mas como é legal, senhora. É 10 reais e o meu refri é 6. Mas como você é legal, que... Como você é legal, me dá pra você por 30 reais pela promoção. Mas o que é o hambúrguer é um hambúrguer. Então... Mas o que é o hambúrguer é um hambúrguer? Então, vai... A gente é obrigada, viu? Eu tenho 15 reais. Certo, eu vou comprar. Certo, eu vou comprar. Certo. O que é o hambúrguer? Deixado, senhor. Muito obrigada. 15. 15. Nossa. Nossa. Que nervosa. A gente já tá acabando. Que nervosa. Que nervosa. Até fazem, né? Nossa. Não tem fazem. O seu. 15, você aceita? 1 refri O refri seria 20 Não, eles só fazem uns 45 reais Por que eu queria? Porque eu sou uma ótima refri Olha o tipo de lanche que eu tô comprando Obrigada, hein Esse é até Esse sim Fechado Deixa o burger aqui O refri é tipo Deixa aí, vamos Muito bom, muito bom Aê Renderam o dinheiro, hein Olha, quinzão Cada uma conseguiu 15, 15 reais Olha que maravilha Você vendeu? Vendeu um zinho? Elas compraram os ingredientes por 5 Venderam por 5 Só que elas vão ter que pagar o banco de volta Porque o banco emprestou 5 reais E elas fizeram Elas fizeram uma boa negociação Né? Vocês negociaram com a moça Ah É, aqui tem mais um negócio Tem de pintar o braço Tem aqui também, ó Vem ver Aqui, ó Aqui tem o outro lixo, ó Você quer pintar o braço? Vê quanto custa Eu também Quanto custa? 5 reais 5 reais Pô, vocês vão gastar dinheiro pra pintar o banco? Vocês vão gastar, se eu fosse vocês eu aplicava esse dinheiro O que que aplicava? Eu aplicava Aplicava num fundo pra fazer render mais O que que você acha? Aplicar Aplicar num fundo pra render mais o dinheiro Aí você ganha mais dinheiro Mas que vai demorar a aula Vai demorar É, você tem que ter paciência Vocês não querem esperar Vocês preferem o imediatismo do que esperar Isso? Eu tô com 15 reais Tá bom Eu tô rica Você não tá rica Você vai gastar e você não vai ficar rica Tô rica Você ia ficar rica Mas a gente vai ter coisa de rica Deixa eu explicar Coisa de rica é rica Deixa eu explicar uma coisa Vocês iam ficar ricas se vocês aplicassem o dinheiro E se você, tipo, não tem uma casa Mas você tem um bilhão de dinheiro Mas você não quer gastar Ué, mas é ótimo Eu tenho que devolver 5 reais pro banco Tem que sobrar pipoca Ah, tem que sobrar pipoca Tá bom Eu compro esse daqui Lembra que vocês tem que devolver Eu compro esse de 5 reais Eu compro esse de 5 reais Eu compro esse de 5 reais E esse banco é bonzinho, hein Esse banco é bonzinho Porque ele não cobra juros Porque é o normal O banco iria servir Como é que é? Cobre juros, normal É verdade Ah, ele cobra juros? Olha aí Eita Olha só Tinha que pagar 6 reais de juros do banco Acho que eu vou abaixar esse dinheiro Tá bom Mas quanto que é o juros? Não sei Tem que pagar juros Tem que negociar o juros Quanto que é o juros? Aqui eles não tentam colocar o banco de verdade Não, o banco de verdade cabe a juros Esse banco foi bonzinho Mas é Certo? Aqui não tem juros Certo? Aqui não tem juros Mas ela tá parcelando Tem que parcelar Muito bom Ó, nós estamos na fila aqui Então daqui a pouco elas vão comprar uma pintura Em vez de Em vez de aplicar o dinheiro Mas é a vida Cada um faz suas escolhas Eu se eu fosse vocês Eu aplicava o dinheiro Mas quais são as alternativas pra aplicar? Tinha que aplicar num CDB, né? Era melhor Tem boliche e tem a piposa É, é melhor ver É melhor ver Mostra o dinheiro aí pra gente Mostra o seu dinheiro Eu vou comprar esse Eu vou comprar pipoca E vou dar o 5 reais pro banco Ah, entendi Aí você vai ficar sem dinheiro nenhum Sim Aí vocês vão acabar com o dinheiro Que vocês trabalharam pra conseguir Pra conseguir Não Tudo bem Mas aí Depois a gente vai ser muitas coisas De rico Entendi Vai fazer outro empréstimo Vai fazer outro empréstimo Pra pagar o empréstimo Eles vão a falência aí Depois eu consigo comprar um milhão de coisas Olha aí Tá bom Cada um com o seu cada um Eu acho que eles poderiam usar melhor o dinheiro Mas tudo bem Vai trabalhar mais aí Já tô tomando Qual coisa é isso? Pois é Na vida Eu tô bem O que você acha aí? Ele gasta tudo em pipoca O meu dele Ele me apoia Muito bom Aê Aqui é o resultado Vamos mostrar aqui Pera aí Isabela Vamos ver em close Aqui em detalhes Vira pra lá agora Olha aí E agora a Lorena Borboletinha Também Linda borboletinha Gastaram cinco pau cada uma Certo? Mas ainda tem quanto dinheiro vocês tem? Dez reais Tem dez reais Eu preciso Eu vou devolver dinheiro pro banco E vou comprar uma pipoca Muito bom Acho que é uma boa ideia A pipoca é como se fosse o Aplicação É como se fosse a aplicação a pipoca Pode ser? Vamos lá Elas vão pular o boliche Senão elas não Sobra dinheiro Pra elas comprarem a pipoca Aí o banco Como o banco é bonzinho Não cobra juros Né? Eita, a moça do banco A moça do banco Já usentou Vai no banco Eu acho que tanto faz Ela pode pagar com cinco Pode pagar no banco pra mim também Ah Olha lá Pronto A moça da pipoca também trabalha no banco Dois em um Então pronto Olha aí Agora conseguiram guardar o dinheiro E vão conseguir comprar a pipoca Muito bom E devolveram E devolveram o empréstimo Exatamente Muito bom Você quer ir de novo? Sim Excelente Excelente É agora? Do banco, tá? Tá Quer pegar a copinha também? Deixa eu pegar a copinha Muito bom A Lorena também guardou aqui Dez Devolveu pro banco também E muito bem Esta lição financeira aí Né? E o banco O banco Ela tá É o banco e a pipoca Juntos aqui Pronto É o banco e pipoca Eu fiz um pro boliche Um pra pipoca E um pro... Ah, conseguiu guardar bastante também Muito bom Aê, muito bom Aprenderam O que vocês aprenderam? Agora vamos a lição aqui de moral Vem cá A gente já terminou Não, até não pode Eu vou de novo Você pode ir de novo Mas aqui no vídeo vão terminar Vamos a lição que vocês aprenderam aqui Eu também O que vocês aprenderam? É... Que a gente tem que cumprir, né? Com as obrigações E a gente tem que economizar também Exatamente Você devolveu o dinheiro Que você pegou emprestado Economizou É como se fosse a pipoca Fosse um... Um fundo de aplicação Pode contar que sobrou o dinheiro Vocês aplicaram Então foi muito bom É excelente É isso Eu achava Que Antes eu achava O banco de emprestado E depois O banco de emprestado Depois você compra coisa Depois você tem que trabalhar Pra pegar dinheiro Pra conseguir pagar É, aí você Você montou um business Né? Você fez um empreendimento Um empreendimento Entendeu? Por isso você conseguiu Guardar dinheiro Muito bom A moça do banco Tá acumulando duas funções Muito bom Muito bom Eu gostei disso Achei muito legal isso aqui Uma boa lição aqui Pra criançada Tá aqui, ó Criança Empreendedora Muito bom Muito legal essa lição O que você achou? Muito legal essa ideia Né? Porque a criança já começa A ter uma educação financeira Desde... Já devolveram o dinheiro Já devolveram o dinheiro Agora pediram mais emprestado Mas é a vida Essa é a nossa vida Essa é a nossa vida, né? Inclusive Cara, pegaram 15 e devolveram 5 Nada Pegaram 5 e devolveram elas Ganharam 15 Não entendeu nada, rapaz Ganharam 15 Ganharam 15 Tá bom Muito bom É isso Então tá aí Fica a lição financeira aí Pra criançada aí Crianças e empreendedores É isso Maravilhoso A Lorena e a Isabela Foram mais uma vez E olha o que aconteceu aqui Dessa vez elas conseguiram Mostra aí, Lolo Do outro lado Mostra do outro lado Conseguiram 20 Negociaram pra conseguir Quase um milhão Quase um milhão 20 reais é quase um milhão É muito parecido Muito próximo de um milhão 20 reais Muito rico Quanto você vendeu? 20? Vendeu por 20 Não, eu vendi por 20 Terceira vez que elas vão Que as duas Olha lá A Isabela tá lá pintando de novo Pra você comprar a pintura O boliche e a pipoca E o banco Verdade, verdade Vai devolver pro banco ainda Elas capricharam na maquiagem A moça falou Eu só posso dar 15 Eu queria dar 20 Eu só faço dar 15 Depois do Lolo me deu 20 A moça falou que só podia dar 15 Mas deu 20 Entendi Ó Vamos ver a maquiagem da Lolozinha Dos dois lados Isabela, peraí Não foge não A Isabela fez um delineado Olha o delineado Que ela pediu aqui, ó Que charme Muito bom Eu fiz uma borboleta de flor Porque a borboleta Baixa de flor Exatamente Bom, então aqui tem várias Barracas aqui, né De produtos E empreendedores também Ah, isso é bonitinho Vou só te mostrar Olha aqui Seu madrugue aqui Bonitinho Chiquinha Opa O que mais? Aqui temos uns Doces Chocolates Aqui, o que mais? Umas bijuterias Tem bastante doce Bastante Barraquinha de doce Bastante barraquinha de Bijuteria também Olha isso aqui, ó Escola de arte Olha o cara Desenhando Um espectro Mera aqui, ó Bom Aqui temos um ateliê Carretel de afeto Pra fazer esse boneco Também Aqui Mais algumas lojinhas Aqui O pessoal tá vendo aqui Vamos seguir Vamos mostrar rapidinho Aqui pra vocês Os empreendedores Nessa parte Na verdade Eu achei que a feira Era de empreendedorismo Mas é mais de empreendedores Pra divulgar o negócio Do pessoal, né Então é tipo uma feirinha mesmo Divulgando vários negócios Então é interessante É uma coisa que Que ajuda o pessoal Ajuda os Os Empreendedores aí Pequenos empreendedores também Coisa bacana, né Lá pra cima A gente tem mais coisas Deixa eu mostrar Pra vocês Tem até coisa de jogo também Eve to Games aqui Tem bastante coisa Lá no palco também Tem umas coisas também De jogo Deixa eu mostrar lá Mais pra cima Só rapidinho aqui Pra dar uma passada Pra vocês verem, né Hoje a ideia É É mostrar aqui O evento aqui Com a família Mas vamos dar uma passada Só pra vocês verem também Aqui é uma parte De cachorro Olha lá Uma parte com coisas De cachorro Inclusive ração também Né E agora a gente vai subir lá E aí vocês vão Ver mais A outra sessão aqui Também que a gente tem Tem uns eventos Lá em cima também No palco Vamos lá Vamos subir aqui Aí ó Eu não vou detalhar, tá Hoje eu não vou detalhar Outro dia Eu vim aqui com o Iatá Num evento japonês E eu detalhei mais Hoje Hoje eu vou dar uma geral Maior Uma geral Mais geral Assim pra vocês Pra não detalhar Mesmo porque eu não entendo Muito dessas coisas aqui De bijuteria Essas coisas não é muito Minha praia De doce eu entendo De comer doce Serve Só que a gente entende Mas de bijuteria Essas coisas Eu não entendo muito Aqui ó Tá rolando um evento Lá em cima De game Eu tenho um telão lá Rolando um game Que eu não sei se é de VR Talvez Mas tá rolando lá em cima Aqui uma barraquinha de gato Aqui pra Pra ganhar um prêmio Tá vendo Aqui você se cadastra Enfim Tem bastante coisa Bastante barraca Muitas barracas aqui Eu achei animado Aqui que tem bastante barraca Olha lá Olha Muito bom Aqui temos doces Muitos doces Temos Muita barraquinha Eu fico até perdido aqui pessoal Mas só vou dar uma rolê rapidinho aqui pra vocês Pra vocês verem Pra gente registrar né Eu gosto de registrar as coisas Marcar presença aqui É interessante Sempre é legal A gente registrar Quando eu vim com o Iatá A gente fez mais detalhado né A gente Entrevistou o pessoal Que era coisa mais nerd né Comigo Comigo vocês sabem Que tem que ser coisa O tema Meu tema favorito Tem que ser um pouco mais nerd Mas vamos lá Então tá interessante também Tá bacana Aí se vocês gostam Comentem aí também Não deixem de comentar Beleza Vamos lá Vamos seguir Aqui na parte de cima Tem mais uma seção Com Para as coisas Tem até coisa pra estética também Tem de tudo aqui Mas tem bastante coisa de De bijuteria Tem bastante coisa de artesanato também Artesanatos Que temos aqui De energia Energia elétrica Tem umas coisas Procurando aqui Sem conta Tem algumas coisas diferentes Aqui um bolinho Aqui um bolinho Olha lá Aqui uns brinquedinhos também Vamos ver pra lá Mais um aqui É produtor local Tá vendo Produtor local Aqui de Jundiaí Isso eu acho Bem legal Pão Aqui docinho É bom as amostras aqui Meu negócio é amostra aqui Que isso é bom Vamos seguir Mas a berga também Tem Panificadoras Isso aqui Que é perfumaria Também Bastante Bastante coisa diferente E ajudando No comércio local Né Vamos seguir pra esse lado Pra gente continuar Dando uma olhada geral Aqui Temos A bijuteria Tinha que chamar O Fabiano A minha irmã Pra ajudar Aqui uma loja de pesca Temos uma loja de plantas Eu gosto dessas plantas Nos potinhos Assim Acho bem bonitinho Deixa eu mostrar aqui Mostrar uma Vai Olha que legal Esse aqui Bem legal Bem legal Acho bem legal Esse aqui Cria um Meio que um ambiente Dentro do potinho Isso eu acho bem legal Também Aqui de placas É isso É de tudo aqui É meio geral Assim Essa é a ideia Desse evento aqui Mostrar de tudo E ajudar O empreendedor local Né Acho bacana Isso é interessante O que você achou? Eu achei bem legal Muita gente participando O pessoal que faz Artesanato Na cidade E a parte das crianças Eu achei bem legal Elas adoraram Fizeram várias vezes Aquele negócio De pegar e emprestar Do dinheirinho do banco Mas é isso O evento foi da prefeitura? Foi da prefeitura Parabéns Foi muito legal Eu acho que é muito legal O trabalho da prefeitura Porque o pessoal Tem feito um trabalho Bem interessante Não é propaganda política Não Mas é É isso Você vê Você vê aplicar Eu não sei Nas outras questões A outra Questões estruturais Infraestrutura e tal Mas a questão Desses eventos A questão de Do pessoal Né O pessoal Participar mesmo Dos eventos da cidade Eu acho bem legal Né É isso Foi Muito legal E olha a Gelinha aqui Deixa eu ver a Gelinha Olha a Gelinha O que você achou do evento? Legal Aprendeu a guardar dinheiro? Sim Aprendeu? Muito bom Aprendeu a comprar pipoca Comprar pipoca É o mais importante Que ela aprendeu A comprar pipoca A Gelinha É isso É isso então pessoal Estamos cansados Lembra do like É isso Escreva o canal Clica no sininho Valeu Passa pra frente E até a próxima Negociar também Negociar também